O Parlamento Nacional mostrou-se preocupado com a data das eleições legislativas que se realizará no domingo. O deputado Noé da Silva disse que a data das eleições parlamentares que terá lugar no domingo pode contribuir para a redução da taxa da participação, já que muitos cidadãos vão participar na missa. António da Conceição disse concordar com a decisão do chefe de Estado. Recorde-se que o Presidente da República marcou esta segunda-feira a data das eleições legislativas, para 21 de maio. Laurindo Radjahaba e Agostinho Neno na reportagem. A tu reta informação factuais não atuais? Queda a lua, inscreva-se e a canal RTTL. Hanejando o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social CiraCelec.